Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal e hoje eu vim fazer um vídeo de indicação de produtos. Quem também me indicou esse produto foi uma inscrita lá na nossa rede vizinha, me mandou uma mensagem no meu privado dizendo que eu tinha que testar esse produtinho que era maravilhoso e tudo mais. Eu comprei ele já faz tempo, quando ele chegou eu não dei muita coisa pra ele não, tipo eu olhei, não era cor assim que me agradava então eu deixei ele ali na gaveta, acho que já tem uns 6 meses mais ou menos que eu comprei esse produto porque foi no lançamento dele e ficou guardado ali, mas essa semana eu resolvi fazer um vídeo com todas as indicações, na verdade algumas indicações de inscritos na nossa rede vizinha e também trouxe aqui nos nossos shorts e esse produto tava no meio e desde que eu utilizei ele eu não tô mais deixando de utilizar todas as vezes que eu saio, que eu tenho que me maquiar, eu utilizo esse produto. E o produtinho que eu tô falando pra vocês é esse blush aqui da Mahave, quem me conhece sabe que eu tenho muito blush eu sou a louca do blush e vivo testando blushes com vocês e essa cor aqui, ela nem é uma cor que me agrada porque eu gosto de cor mais laranjinha, acho que combina mais com o meu tom de pele. porém, quando eu comecei a utilizar essa cor aqui, ela fica como se fosse aquela cor de vergonha sabe quando alguém fala alguma coisa que eu fico com vergonha, é essa cor aqui que fica no meu rosto então por isso que eu tô gostando muito dela, na minha pele assim, ela ficou uma cor divina eu vou deixar passando pra vocês, ele quando eu abri ele, fiz um swatch não tem nada a ver com um swatch nem com ele ali de pertinho no meu rosto esse swatch ali, quando eu fiz, já foi um swatch assim que não me agradou, não era uma cor que me agradava mas na pele, ela fica lindíssima. Ele diz que é um blush iluminador porém, as partículas de brilho dele são muito pequenas, são bem mini não sei se vocês vão conseguir enxergar aí, tanto que eu gosto de utilizar ele principalmente durante o dia porque não aparecem essas partículas na pele, então ele dá sim pra utilizar durante o dia se você gosta de um blush com bastante brilho, ele não é pra você e se você gosta de um blush opaco, você vai gostar desse também, mesmo ele tendo essa mini partícula porque na pele ela não aparenta, fica muito sutil, muito bonito a partícula ela é dourada, bem pequenininha, só dá pra enxergar mesmo aqui quando eu passar na pele, vocês vão ver que essas partículas elas não aparentam, tá? não aparece assim tanto na pele se você chegar muito de pertinho, você vai conseguir enxergar, mas não fica aparente e ele é um blush diferente, ele tem uma consistência que consegue ele meio que esconder os poros então por isso que eu gostei muito dele, fora que ele tem uma durabilidade muito, muito incrível, tá? e eu vou passar aqui com vocês, lembrando que essa parte da minha pele, essa metade está selada e essa metade aqui está sem selar, e eu estou só com base eu vou começar aplicando ele do lado que eu estou sem selar, só com a base ele é um blush que ele vai construindo aos poucos, você não dá aquela super pigmentada de primeira e eu vou passar um pouquinho mais do que normalmente eu utilizo, pra vocês conseguirem ver eu vou fazer a aplicação nos olhos também, com pincel eu fiz dos dois lados iguais, utilizando a mesma quantidade de produto esse é o resultado, e eu vou deixar o resultado também no zoom pra vocês agora eu vou mostrar o resultado com a máxima pigmentação nos olhos eu fiz essa aplicação com os dedos, pra deixar bem pigmentado eu vou deixar o resultado no zoom também, pra vocês verem como ele esconde um pouco os poros então pessoal, vocês viram que fica muito diferente a cor do blush aqui, no produto aqui com a cor que fica no meu rosto, eu gosto mais dessa cor que fica no meu rosto e você tem que aplicar na máxima pigmentação, vocês conseguem até ver um brilhinho ali, refletindo mas muito de leve, do jeito que eu gosto de utilizar, que é a primeira vez ali a primeira aplicação que eu fiz com vocês, você não consegue quase enxergar aquele brilho tipo, não fica tão mais brilhoso igual tá agora, ele fica sem nada praticamente de brilho e eu ainda apliquei um pouco mais do que eu gosto de utilizar pra aparecer aqui pra vocês né porque normalmente eu utilizo bem menos desse produto aqui né eu gosto de utilizar blush mais natural durante o dia então não deixe assim um blush e cheguei, não deixe um blush tão forte igual tava aquela hora eu passei um pouco mais forte pra vocês conseguirem enxergar aí desse lado eu não sei em relação às outras cores dele se vocês quiserem que eu teste as outras cores, deixe aqui nos comentários que daí mais pra frente eu trago as outras cores pra vocês verem mas essa cor aqui é incrível, ela deixa esse rosinha que eu falei pra vocês que é um rosinha tipo, ah, fiquei com vergonhinha e eu não tenho outro blush com a mesma cor aqui na minha gaveta de blush se vocês quiserem comparação com algum outro, deixe nos comentários que daí eu trago aqui num vídeo mais curto ou lá nas nossas redes vizinhas pra vocês conhecerem melhor essa cor eu já fiz esse adendo, mas vou deixar aqui de novo o adendo pra vocês que eu tava com a minha pele só com base sem corretivo e desse lado selado e desse lado sem selar e assim, esse lado sem selar, ela ficou um pouquinho mais forte do que o lado selado fica um pouquinho mais fraco o lado selado tanto dá pra ver nos olhos quanto dá pra ver nas bochechas porém, eu utilizei a mesma quantidade de produto ali se vocês colocarem um pouco mais, vocês conseguem deixar da mesma cor do lado sem selar só que daí vocês tem que carregar mais em produtos eu não gravei pra vocês aqui a durabilidade, mas ele dura bastante se quiserem, deixem nos comentários que eu faço um vídeo sobre a durabilidade dele normalmente eu não costumo utilizar com nenhum produto por baixo eu utilizo só com protetor solar ele, o corretivinho nos olhos e um batom na boca porque eu tô com a minha pele ainda com alergia tô tratando ela, então eu tô só utilizando maquiagem pra gravar pra vocês aí fora isso, eu utilizo só meu protetor solar um blushzinho aqui nos olhos eu passo um pouquinho de corretivo não tô passando ainda na pálpebra porque na minha pálpebra também tá com alergia e um batãozinho na boca e sigo meu dia então foi isso pro vídeo de hoje se vocês tiverem produtinhos pra me indicar mesmo que não sejam novos, mas que eu ainda consiga comprar ou se eu não conseguir, às vezes eu tenho aqui deixa nos comentários espero que tenham gostado e até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!